Fala pessoal, começando um vídeo novo aqui no canal Litorando, aqui quem fala é Sidney Lopes. Seguinte pessoal, vídeos onde hoje é sobre o andamento das obras em guarda aqui da Praia de Matinhos. Nesse exato momento, hoje é dia 22 de setembro, são 4h30 da tarde, direto vocês estão vendo que eu estou postando uma logozinha, essa logo aqui ó, é tipo uma logo de um carinha surfando e um prédio né, vocês não vão entender como um prédio ali, mas é, do que que é essa logo aí? Essa logo é da minha construtora, sim, eu tenho uma construtora junto com a minha família, a gente constrói casas pra vender, daqui uns dias eu vou trazer pra vocês informações da minha construtora e também trazer conteúdo sobre ela, fechou? O vídeo de hoje, como já falei, é sobre o andamento das obras em guarda aqui da Praia de Matinhos, as obras estão andando do evento em poupa pessoal. Estamos aqui na região do Riviera, Balneário Riviera, estamos indo pra lá ó, sentido ali onde é o final ali já da, final não né, onde que tá seguindo as obras em guarda aqui da Praia de Matinhos né, do Riviera, é, a engorda começou lá na frente lá, na rua Autônia, lá pouquinho, é uma rua pra lá, do, da lanchonete Santiago e da Rorata Imóveis, certo? Um pouquinho, dá 100 metros pra lá, que é a rua Autônia, ela veio vindo, veio vindo, veio vindo, começou dia 2 de setembro lá, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo, e tá aqui agora, está chegando ali, não, está chegando não, já chegou na verdade ali na rua Campo Moron, que dá lá mais na frente lá, daqui a pouquinho eu filmo pra vocês. Galera, é o seguinte, é, semana passada eu filmei pra vocês, era na quarta ou quinta-feira, não vou me recordar que dia que era, mas era na quarta ou quinta-feira, e eu falei que ia demorar uma semaninha pra, pra bater mil metros de engorda, certo? Ia bater mil metros de engorda. No caso, hoje é quinta-feira, eu falei que na quarta-feira batia mil metros, certeza né, e é o seguinte, hoje é quinta-feira, como eu falei pra vocês, já é 22 de setembro, a engorda já chegou ali, ó, já tá lá na rua Campo Moron, já tá na rua Campo Moron já engorda. Exatos mil e cem metros de engorda já concluída aqui na, na, do, aqui na região do Riviera, né, dos balneários aqui de Matinhos. Mil e cem metros já de engorda concluída. Meu Deus do céu, hein, andou pra caramba, tá andando de vento em poupa a engorda, pessoal. A engorda tá indo, tá fluindo, tá fluindo, e é o seguinte, a previsão é que talvez, se tudo correr bem, se a draga não vinha estragar novamente, né, é que as obras de engorda cheguem lá no mercado do peixe, lá dos pescadores, mercado, do mercado municipal dos pescadores lá, ó, que é lá na frente, lá, não vou conseguir chamar no zoom pra vocês aqui, mas fica lá na frentão pra lá, o mercado municipal de peixe. Aí, a, a meta é chegar lá até domingo, estarem lá já engordando a praia, aquela parte lá, entendeu? Ou seja, já andou pra caramba, já dá pra ver a mudança já, o pessoal que mora aqui, que não mora, que já veio pra praia, lembra que aqui era um buracão, buracão gigante, né, que era um buracão imenso aqui, a maré, hoje a maré, lá na frente dá pra ver que a maré tá batendo nas pedras quase lá, ó, e aqui antes era tudo pedra, certo? Olha como que já tá aqui, ó, meu Deus do céu, hein, mudança, dá pra ver que tá mudando, tá mudando, e os imóveis aqui no litoral também tá valorizando pra caramba, os imóveis aqui, meu Deus do céu, os imóveis aqui na, os terrenos aqui na beira-mar, que antes custavam, em média, 300, 400 mil reais, os terrenos aqui na região da beira-mar aqui, adivinha quantos estão sendo os terrenos aqui hoje em dia? Na base de 800 mil, 1 milhão de reais os terrenos, terreno, meu Deus do céu, show de bola, é, a praia começou a engordar, né, começou a engordar a praia, começou a vir crescimento pra cidade, né, crescimento, tudo vai valorizando, até eu, como já falei pra vocês no começo do vídeo, da minha logozinha que eu sempre posto aqui, no canal, é da minha construtora, tem uma construtora, Litorano Construções, certo? E, na época que eu comprei o terreno, ano passado, eu paguei 90 mil reais no terreno de esquina lá, que eu tô construindo 5 casas geminadas pra vender, certo? Hoje em dia, só o terreno hoje em dia, de esquina, que é 15 por 38 a medida do terreno, lá no Balneário Gaibotas, tá avaliado em 200 mil reais só o terreno, pessoal. Eu vou trazer um vídeo daqui uns dias aí, sobre a minha obra, beleza? Sobre o meu empreendimento, fechou? Mas eu vou lá na frente lá, mostrar pra vocês como que tá ficando já a parte da engorda ali, que já tá perto da rua Campo Morão, e já volto aqui, fechou? Tamo junto, beleza? Tranquilo? Suave? Eu vou lá e já volto aqui, fechou? Já votamos, e é nóis. Tamo junto. Olá, pessoal, eu tô aqui no final, aqui onde as máquinas estão trabalhando aqui, ó. As máquinas estão aqui, certo? Eu tô aqui, ó, aqui é a rua Campo Morão, dá pra ver aqui lá, ó, no poste ali, ó, vamos lá ver pra vocês verem. Aqui é a rua Campo Morão. No caso, eu falei pra vocês que as obras, elas, lá da rua Autônia, lá de baixo, até aqui a Campo Morão, tava a 1.100 metros de engorda. No caso, não chegou até aqui a engorda ainda, mas a engorda tá naquela outra rua ali, que é a rua Cascavel. Ou seja, bateu 1.000 metros de engorda do dia 2 até hoje, certo? E olha o maquinista aqui, eu trabalhando, tá cheio de pedra aqui, certo? Tá cheio de pedra, ele tá tirando as pedras daqui, pra poder depois vir engordando, eles vão vir engordando, engordando, engordando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o perigo. Tá, meu Deus. Olha a altura aqui, né, aqui, de desnível da rua. Vou daqui, certo? Vou daqui. Olha o desnível que tem aqui, ó. São uns 3 metros do tempo de profundidade. Tem a máquina trabalhando aí, hein? Que é muita pedra, né? É muita pedra, porque antes, antes quando não tinha engorda aqui, essas pedras aqui imitavam a ressaca de invadir mais, né? Tipo, a ressaca de invadir, né? Elas, as pedras, elas protegiam, essas pedras protegem, mas não tanto, porque quando vem uma ressaca muito forte, as ondas vêm tudo pra cá e vêm tudo pra rua aqui, entendeu? Agora eles tão, tipo, o maquinista tá espalhando as pedras, o pai engorda começa a vir, entendeu? Então, é isso. Do dia 2 até hoje, dia 22, né? Exatamente 20 dias de trabalhos aí. Já andaram mil metros de... Andaram já mil metros de engorda, já. Por causa, até a outra rua ali, a rua Cascavel, né? Daí, a partir da hora que chegar aqui na rua Campo Morão, aqui na rua Campo Morão, vai bater mil e cem metros de engorda. E a barulheira não para. E é isso, galera. A intenção, então, como já falei pra vocês, domingo, é estar lá na... Já está chegando no mercado do peixe. E um inscrito no canal ali, ele está lá, o senhorzinho está lá, ele inscrito no canal, ele até... ele... ele falou uma coisa que... fez eu pensar. Até meus amigos que são pescadores aí, que estão no meu canal, inscritos aí, que trabalham ali no mercado do peixe, é... comentem aí. É... Tipo, a partir da hora que você engordar lá na frente do mercado do peixe, vai ter que ficar uns dias sem poder se movimentar em cima do... do aterro, né? Da engordar. Será que os pescadores vão poder trabalhar nesses dias? Não vão poder trabalhar? Vão ficar parado? Como que vai ser, será, hein? Os pescadores que são inscritos no canal aí, dão... dão um feedback aí, por favor. Fechou? Eu vou sair daqui que dá muito barulho aqui. Eireire. Mas é isso, pessoal. Engorda ainda do evento em pouco. Meu, que barulho. Leira. Senta doido. Nossa senhora. Pessoal, aí, ó. Tudo observando, hein? Top. A... A Draga não tá aqui ainda. Ela saiu daqui era três horas da tarde. Ela tava jogando areia aqui três horas da tarde. E agora ela tá lá na Jazida buscando... Buscando que é ela. Cadê? 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 Buscando areia, né? Cadê ela? Olha lá, olha lá. A Draga tá lá, buscando areia. Lá por volta das quatro e meia, cinco horas da tarde, ela vai retornar aqui para dar mais uma... para jogar mais areia aqui na praia, né? Olha que diferença. aqui sem aterro, aqui sem a engorda. E ali já... praticamente engordado, ó. Top, né? Temporada... Temporada que nos aguarda, hein? a praia vai bombar, se Deus quiser. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Pessoal, o seguinte, agora há pouco falei pra vocês ali que tava ali atrás filmando a máquina fazendo barulho ali, cozindo as pedras. Falei pra vocês que tinha um inscrito no canal aqui que ele mencionou... fez um questionamento sobre o mercado de peixe. eu vou mostrar pra vocês ele aqui e ele vai falar pra vocês... os dois vão falar pra vocês, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como que é o nome de vocês? José e Jorge. José e Jorge. São inscritos no canal aí. Fala pra eles aí qual que foi o questionamento que você fez e tal. Ah, é sobre o pessoal lá dos barcos, né? Sim. Se eles vão passar pro lado de cá. Sim. E o tempo que eles... vão ter que ficar parados, né? Provavelmente, né? Se vão receber algum seguro em traços, alguma coisa assim, né? Se vão receber algum seguro ou uma indenização pelo tempo porque eles não vão poder sair com a areia até ela compactar, né? Sim, sim. Então é isso é meu questionamento, né? Pra ver como que vai ficar, né? Aqui tá aterrando agora a máquina tá jogando a draga vai jogar areia consequentemente não vai poder andar e nem muito menos andar com o marco por cima ali, né? Daí como que vai fazer, né? Daí eu até falei no vídeo se tem algum amigo meu pescador que possa comentar aqui embaixo pra sanar as dúvidas do público aí. Fechou? Tamo junto manda um salve pro pessoal aí Valeu Valeu É nóis Valeu Falou Fui! Se gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo aí beleza? Pessoal, eu mudei o nome do canal o canal era Litorando TV era Litorando TV o nome do canal mas eu mudei o nome do canal porque... pra ficar mais fácil porque tem um adesivo eu tenho um adesivinho do meu canal do Litorando baixa de lábios o mesmo... o mesmo... o mesmo nome do canal que tá agora eu tenho um adesivo beleza? Por isso que eu mudei o nome do canal fechou? Tamo junto se inscreva no canal deixa o seu like que é muito importante para o crescimento e é nóis e até o próximo vídeo valeu falou e fui! tchau